A informação tem de ser precisa. A informação é a ponte da verdade que aproxima os homens, mesmo no campo da mentira mais absurda. Se a vida acontece, os seus olhos merecem vê-la, os seus ouvidos ouvi-la e a sua emoção senti-la. Se a vida acontece, a IRTP é testemunha. Informação precisa, porque você precisa. Na IRTP faz-se informação, persegue-se o acontecimento com agilidade, prende-se o facto com a liberdade do rigor, conta-se o que é preciso com a dinâmica da precisão. A paixão pelo jornalismo leva-nos a amar o mundo até às lágrimas, até ao ódio, até ao fundo das questões. RTP. Visão Portuguesa do Mundo.